Olá, pessoal! Para hoje, quero trabalhar com vocês a isoterma de Langmuir. Então, a gente já estudou uma outra isoterma de adsorção antes, que era a de Freundlich, e aqui nós vamos trabalhar a de Langmuir, que é muito semelhante no seu objetivo, que é descrever, ou modelar, a adsorção monocamada. Pode ser aplicada tanto aos solutos, de soluções, mas também pode ser aplicada a gases, certo? Então, é mais ou menos como a gente já viu antes, você sabe que se você tem uma substância, que eu vou chamar de A, que pode vir a adsorver em uma superfície sólida, então eu posso representar esse processo de adsorção como a partícula A, se ligando a um sítio vago, certo? Um espaço vago na superfície, um sítio de adsorção, como a gente chama, dando uma unidade do adsorvato. Em contrapartida, esse adsorvato, ele pode vir a escapar da superfície, certo? Ele vai voltar para o meio, por exemplo, para uma fase gasosa, ou para a solução que está em volta. Então, um processo de adsorção também vai acontecer. E aí, depois de um tempo suficiente, os dois processos vão acabar chegando em um equilíbrio. E Langmuir vai desenvolver um modelo teórico para descrever isso, e não é só um modelo empírico, tá, pessoal? É um modelo teórico no sentido de mecanismo ter sido modelado, e daí ele chegou na equação que descreve a isoterma. Então, vamos ver como é que é isso, certo? Essa isoterma deduzida a partir de considerações teóricas. Então, como é que isso acontece? Vamos só visualizar brevemente o processo de adsorção e dessorção num equilíbrio. Então, deixa eu mostrar essa dinâmica molecular aqui. É uma simulação em que eu vou ter um pedaço de material sólido, ele é uma... pode imaginar um sólido com uma superfície exposta, e partículas de gás que adsorvem e dessorvem. Observa o que acontece ao longo do tempo. A agitação térmica é responsável por, de vez em quando, fazer uma partícula dessorver, e as partículas também, elas, eventualmente, adsorvem. O que acontece quando você tem uma condição de equilíbrio? Nós podemos dizer que o número de partículas que adsorvem ao longo do tempo, de um certo tempo, é igual ao número daquelas que dessorvem ao longo do tempo, certo? Então, basicamente, o número de partículas de adsorvato naquela superfície se mantém mais ou menos constante ao longo do tempo. Tirando, assim, pequenas flutuações, né, ao nível microscópico, mas vamos dizer que eu tivesse milhões e milhões dessas partículas numa superfície muito grande, eu teria números aproximadamente iguais ao longo do tempo. Então, tá aí, né, essa é a ideia. Então, como é que Langmuir vai desenvolver a teoria dele, a isoterma dele? A ideia, tá, é, primeiro, vamos relembrar os nossos conceitos. A gente tem em cima de uma superfície, nós imaginamos ela mais ou menos como se fosse um grande estacionamento de moléculas, um estacionamento de átomos, enfim. E tem, né, vagas ocupadas e vagas vazias, certo? Então, essas vagas são os chamados sítios, certo? São sítios de adsorção, ou lugares de adsorção. E aqui você pode ver algumas moléculas, né, algumas partículas já adsorvidas. Eu tenho aqui quantas ao todo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, eu tenho um número de doze partículas, certo? Mas o número máximo que eu poderia ter, o número que eu teria se eu recobrisse completamente todas as vagas, eu teria que adicionar mais uma, duas, três, quatro, que agora estão vazias, certo? Então, no máximo, eu teria dezesseis partículas aqui. Eu posso dizer que o total de sítios é dezesseis, porém, apenas doze estão ocupados. E aí, a gente tem o conceito chamado fração de recobrimento, ou fração de ocupação dos sítios, simbolizado pela letra grega θ. Então, vai ser nesse exemplo, né, doze sobre dezesseis, que vai dar três quartos, ou 75%. Então, é como se fosse um estacionamento de moléculas e que ele já está 75% ocupado, certo? Então, aqui, né, é uma absorção monocamada, que a gente está considerando. Langmuir não vai considerar absorção multicamada, tá bom? Então, sempre, né, tendo isso em mente. Então, tá. A hipótese que o Langmuir utiliza é que os sítios de absorção, eles são totalmente equivalentes, certo? Um sítio não difere em nada do outro. A única coisa é se o sítio está preenchido ou vago, certo? Então, em outras palavras, a energia de ligação de uma partícula com o sítio vai ser sempre a mesma em todos os sítios, certo? Se eu estou absorvendo um determinado gás sobre a superfície, é como se a superfície fosse totalmente plana, regular, sem asperezas, nada que possibilite ter diferentes energias de ligação. Não tem sítios mais favorecidos e outros mais desfavorecidos quando a questão é se ligar a partículas daquele gás ou daquele soluto. E aí, né, a probabilidade de uma partícula absorver sobre um sítio vazio ou dela dessorver de um sítio que ela ocupa, essa probabilidade, ela sempre vai ser igual. Não importa, né, não importa se ela tem partículas vizinhas, por perto, não importa em que ponto da superfície você está imaginando isso, certo? Então, é sempre a mesma probabilidade de uma partícula absorver sobre um sítio vazio ou se você estiver olhando para dessorver, né, todas as partículas absorvidas têm a mesma probabilidade de escapar. E é com isso, né, que Langmuir trabalha. Pergunto, essas hipóteses, elas são razoáveis? Tu acha que são razoáveis? Olha de novo para essa imagem aqui. Será que realmente todos os sítios são igualmente favoráveis do ponto de vista de formar uma ligação com uma substância aí de interesse? Pois é, na prática, viu, gente, não é bem assim. O que acontece é que, eventualmente, um sítio mais exposto, que nem esse aqui, ele vai ter uma ligação mais fraca. Então, vai ser mais difícil uma partícula de absorvato parar nesse sítio aqui. Já um sítio dentro de uma concavidade, como esse outro aqui, ele vai propiciar uma ligação mais forte entre o absorvato, né, e a superfície. Então, a ideia é que, provavelmente, esse tipo de sítio vai ser preenchido mais facilmente. E outra coisa, se a tua partícula tem alguns vizinhos, isso afeta a capacidade dela de absorver, por exemplo, o fato de ter partículas em volta faz diferença? Na verdade, faz, tá, pessoal? Por exemplo, essa partícula aqui, ela, por ter alguns vizinhos em volta, ela já fica mais firmemente ligada. Então, não vai absorver tão fácil quanto essa outra, que está bem mais exposta. Certo? Então, são simplificações. O modelo de Langmuir vai tratar como equivalentes situações que não são tão equivalentes assim. Mesmo assim, ele vai dar bons resultados dentro de determinadas faixas de trabalho, determinadas situações. Então, vale a pena a gente conhecer e usar. Tá bom? Então, vamos discutir, né, como é que a gente espera, o que a gente espera enxergar se a gente desenhar a fração de ocupação em função da pressão ou concentração da substância de interesse no meio. Então, o que que acontece? Se o meio tem uma pressão muito baixa daquele gás ou uma concentração muito baixa da substância de interesse, tendendo a zero, é claro que não vai ter como recobrir nada na superfície. Então, inicialmente, né, você teria, se a pressão for zero, a concentração no meio for zero, o recobrimento também é zero. Mas, conforme você vai aumentando a concentração do meio ou a pressão do gás, a tendência é que vai ocupar cada vez maior número de sítios. Então, você deve ter um aumento no número de sítios ocupados. mas existe um valor máximo para essa ocupação? Sim ou não? Bom, na verdade, sim. Existe um valor máximo. Seria 100% ocupado, certo? Então, eu poderia botar θ igual a 1 porque 1, né, θ igual a 1 seria o 100%, certo? θ igual a 1 é a mesma coisa que 100% dos sítios ocupados. E aí, se você for traçar aqui uma uma linha horizontal, é claro que aumentando a pressão ou a concentração do meio, você vai se aproximar desse limite, certo? Você não vai conseguir alcançar rigorosamente 100%. Mesmo quando você está com a superfície quase, 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 quase em 100%, sempre vai ter algumas partículas que escapam, que dessorvem, e as vagas que ficam não são preenchidas imediatamente. Então, leva um certo tempo até as partículas do gás ou do meio preencherem aquelas vagas que foram geradas. Então, essa é a situação, certo? Você vai ter um valor de θ entre 0 e 1 ou entre 0 e 100%, mas dificilmente vai ser exatamente 0 ou dificilmente vai ser exatamente 100%. Tá legal? Bom, isso aqui foi em termos qualitativos, mas Langmuir, como eu estava falando, ele vai fazer uma dedução da isoterma. E essa dedução parte, então, daqueles pressupostos. E a ideia é o seguinte, pessoal. A ideia é que você tem um processo de adsorção, que é o processo da esquerda para a direita, e você tem um processo de dessorção da direita para a esquerda, certo? Então, você tem os dois processos e Langmuir vai equacionar eles. A velocidade do processo de adsorção, seria, poderíamos pensar em quantas partículas estão sendo capturadas pela superfície a cada segundo. Então, quantas partículas adsorvem por segundo? Isso seria a taxa de adsorção, a velocidade do processo de adsorção. bom, esse processo de adsorção ele é proporcional a quê? A velocidade dele é proporcional primeiro ao número de sítios vagos, concorda? Então, eu poderia descrever a quantidade de sítios vagos como 1 menos θ, certo? Se θ é os ocupados, então, 1 menos θ é a fração de sítios vagos. então, eu poderia dizer que a velocidade de adsorção é proporcional a 1 menos θ. Tranquilo? Mais alguma coisa? Pois é, a velocidade de adsorção, a taxa de adsorção de partículas também é proporcional à concentração dessas partículas no meio, quando a gente fala em um soluto, de uma solução, ou se tu estiver falando de um gás, muitas vezes tu substitui essa concentração pela pressão parcial daquele gás, certo? Então, você vai botar a concentração ou pressão daquela substância de interesse, a substância A, aqui nesse caso. Então, eu vou dizer aqui, vamos dizer que seja um gás, tá? Então, eu vou botar aqui, proporcional à pressão daquele gás. Então, se você juntar esses dois pedacinhos de informação aqui, se você juntar essas duas coisas, você vai dizer que a velocidade de adsorção, ela é igual a uma constante de proporcionalidade vezes o termo 1 menos teta vezes a pressão. Tranquilo? Então, essa é a expressão da velocidade com que as partículas adsorvem. Essa constante Ka se chama constante de velocidade, no caso, constante de velocidade de adsorção e poderia ser estudada determinada por estudos de cinética. Bom, então a gente viu a velocidade de adsorção, mas tem o processo inverso, o processo de desorção. Como é que seria a velocidade de desorção? Bom, a velocidade de desorção, ou seja, uma medida de quantas partículas de adsorvato vão desorver por segundo. Ela é proporcional a quê? Vai ser proporcional ao número de partículas de adsorvato. Quanto mais partículas estiverem na forma de adsorvato, mais provável que tenha maior velocidade da desorção. Então, eu posso dizer que essa velocidade é proporcional ao valor θ. Colocando isso como uma equação, eu vou dizer que a velocidade de desorção é igual a uma constante de proporcionalidade vezes essa grandeza θ. Certo? Então, é isso. Bom, Langmuir, tendo escrito essas duas equações aí, uma que descreve a velocidade de adsorção e outra que descreve a velocidade de desorção, ele vai tentar equacionar a situação do equilíbrio. Então, numa condição de equilíbrio, certo? O número de partículas que adsorvem e os que dissolvem em um segundo é o mesmo. Então, ele vai dizer que o VA é igual a VD. velocidade do processo de adsorção é igual ao de desorção. E aí, você vai desempacotar com essas equações que a gente acabou de escrever e você vai dizer que Ka vezes 1 menos θ vezes a pressão vai ser igual a constante KD vezes θ. Fechou? E aí, você pode jogar tudo que é constante para a esquerda e tudo que é variáveis para a direita. O que você obtém? Você vai obter Ka dividido por KD é igual a θ em cima dividido por 1 menos θ e pela pressão. Fechou? Então, essa expressão aqui vai deixar em termos de uma constante dividida pela outra, no caso, continua sendo uma constante, essa descrição da relação entre o grau de recobrimento, a fração de sítios ocupados e a pressão. Então, a gente pode dizer que tem uma constante de equilíbrio K maiúsculo, que é a razão entre as constantes de velocidade Ka e KD. Diferentes autores vão simbolizar essa constante de equilíbrio de diferentes maneiras, certo? Eu olhei aí em algumas fontes, às vezes é o K maiúsculo, às vezes o pessoal chama pela letra B, às vezes A, às vezes α, então não tem muito um consenso sobre isso, certo? Eu vou usar o K maiúsculo nesse momento para representar essa constante de equilíbrio aí. Então, aquela equação que a gente desenvolveu se torna essa daqui, constante de equilíbrio igual a θ sobre 1 menos θ e P. Tranquilo? Um exercício para ti. Que dimensão tem essa constante de equilíbrio? Ela vai ganhar unidades, então ela tem uma dimensão. Que dimensão ela tem? Pois é, espero que você tenha dito que tem dimensão de pressão na menos 1. Por quê? Percebe que o θ é um A dimensional, 1 menos θ também é um A dimensional. Então, só sobrou aqui esse termo pressão no denominador, certo? Então, a constante de equilíbrio K vai ter a dimensão de pressão elevado na menos 1. Então, K pressão na menos 1. Se tu tivesse construído não com um gás em mente, e sim um soluto de uma solução, aí tu teria usado concentração no lugar do P. Teria sido concentração na menos 1, mas seria a mesma lógica, tá bom? Outro exercício. E esse aqui você vai pegar aquela equação ali de cima e vai obter o θ como função da pressão. E quando você fizer isso, o que você vai ter acabado de construir é a isoderma de Langmuir. então, por gentileza, obtém θ em função de P. Vai lá, pausa o vídeo e faz. Fez. Bom, vamos ver se a tua linha de raciocínio confere. Tieto, pode ter escrito que K é igual a θ dividido por 1 menos θ e P, correto? Eu acho que uma das maneiras mais fáceis é passar o P multiplicando, K a P é igual a θ sobre 1 menos θ. E por gentileza, inverte isso. 1 sobre K a P é igual a 1 menos θ dividido por θ. E quando você tem essa subtração dividido por θ, o que vai obter? 1 sobre θ menos 1. Certo? Então, você vai, vamos dizer, isso aqui é 1 sobre K a P. Então, 1 sobre θ é igual a 1 sobre K a P mais 1. E aí, você faz, junta as duas frações e você vai ter 1 sobre θ é igual a 1 mais K a P sobre K a P. E agora é só inverter tudo, né? 1 sobre θ a gente vai inverter, vai ficar θ e o resultado vai ser o quê? Vai ser esse aqui. Certo? K a P sobre 1 mais K a P. Se você estivesse falando não num gás e sim num soluto de uma solução, seria a concentração, né? Teria usado o mesmo procedimento, mas com a variável concentração. Tranquilo? Legal. Então tá. Se tu não chegou a fazer a dedução, só olhou o caminho, eu peço que tu pause e sem olhar tente fazer essa dedução. Tenta fazer por conta própria, porque ela não é tão difícil e vai ter deduções semelhantes para uma situação que não são bem essa, mas que seguem pelos mesmos passos. então tenta fazer nesse momento ver se tu consegue traçar o caminho. Continuando, quero trazer aqui um exemplo, a dissorção de um gás sobre sílica, onde o valor da constante K é 0,5 bar na menos 1. Lembra que ele teria a dimensão de pressão na menos 1. Então tá aí, essa é a curva, certo? Então vocês podem ver que numa pressão muito baixinha você tem um θ próximo de 0 e daí conforme a pressão aumenta, o θ vai aumentando, sendo que o valor máximo seria 1, que corresponde a 100% de recobrimento dos sítios. Tranquilo? Então tá. Pergunta, na isoterma daquele gráfico ali, qual é o θ quando a pressão é 6 bar? Consegue fazer esse cálculo? Então tá, faz aí. Fez. Espero que tu tenha encontrado, né, vamos fazer aqui, θ é igual, vamos lá, 0,5 bar na menos 1 vezes 6 bar sobre 1 mais 0,5 bar na menos 1 vezes 6 bar. Vamos cortar fora esses termos bar com bar na menos 1 em cima e aqui embaixo na multiplicação bar com bar na menos 1 também. Resultado, 0,5 vezes 6 dá 3. então isso aqui é θ igual a 3 sobre 1 mais 3 que dá 3 quartos que dá 75%. Então vamos ver ali em cima se no desenho isso também se confirma. Pressão de 6 bar seria aqui o valor 6. então estaria aqui e realmente ele está bem no meio do caminho entre 0,5 0,6 0,7 0,8 entre 0,7 0,8 0,75 então 3 quartos dos sítios estão ocupados quando a pressão é de 6 bar. Fechou? Continuando uma coisa que é importante a gente fazer a relação é que esse percentual de sítios ocupados não é algo que eu observo diretamente certo? É mais viável eu observar eu fazer uma medição que me diga quanta massa ou quantos mols de gás ou quantos qual é o volume na CNTP daquele gás que é absorvado no momento. Então digamos que eu sei que eu tenho uma quantidade de absorvado de 12 centímetros cúbicos na CNTP por grama de absorvente quando esse θ ele vale 75% certo? Em outras palavras é o volume de gás medido na CNTP sobre a massa de absorvente essa é a forma que eu estou expressando o quociente Q então nessas condições certo? Que aliás é exatamente o que a figura aqui representa lembra que eu tinha 12 partículas absorvidas e 4 sítios vagos dos 16 então é 75% de ocupação então uma pergunta né quanto absorvado teria se os sítios estivessem completamente preenchidos o nome disso é uma monocamada completa a camada completa com um nível de profundidade uma monocamada completa então qual é o valor de Q? Certo? É isso que eu estou te perguntando consegue desenvolver? Pois é espero que isso tenha respondido 16 centímetros cúbicos por grama certo? Então você vai ter 16 centímetros cúbicos por grama e isso é o da monocamada ou uma monocapa completa eu vou chamar QM porque é a monocamada completa tá bom? Então talvez tu tenha feito como uma regra de 3 mas 75% corresponde a 12 então 100% corresponde a 16 centímetros cúbicos mas a gente pode fazer isso com uma pequena equação mesmo em que Q dividido por QM essa razão é igual a razão entre o número N e o número de partículas na monocamada incompleta que é o valor do teta certo? da fração de recobrimento tranquilo? então o número de a quantidade de material absorvido em relação ao total que hipoteticamente poderia ser absorvido então esse tipo de relação vai nos permitir chegar no valor de teta então pessoal pequeno desafio aqui você já tem Langmuir em que foi escrito teta é uma função da pressão certo? agora eu estou te pedindo escreve Q em função da pressão consegue desenvolver isso? faz aí pois é espero que você tenha feito escrevendo Langmuir teta igual a Kp dividido por 1 mais Kp e teta é igual ao quociente Q sobre o Qm certo? então você vai combinar as duas e vai dar vamos substituir Q sobre Qm é igual a Kp sobre 1 mais Kp portanto Q igual a Qm Kp sobre 1 mais Kp então está aí o valor do quociente Q em função da pressão fechou? tá bom interpretação da constante K a gente viu ali um exemplo em que a constante K valia 0,5 bar na menos 1 aí tu pode né uma questão que tu pode te perguntar o que que significa esse número se o número fosse maior se o número fosse menor o que que isso quer dizer certo? então eu vou te pedir assim que olhe de novo para essa equação que a gente desenvolveu a constante de equilíbrio K e tu percebe que o valor de K ele tem uma dimensão de pressão na menos 1 se tu tivesse usado um soluto numa solução seria concentração na menos 1 mas tudo bem pressão na menos 1 então uma pergunta que dá para se questionar né que 1 sobre K representa uma pressão e essa pressão significa o que? então Tchê faz o seguinte tu vai calcular né o que que acontece quando a pressão vale 1 sobre K faz o cálculo o que que tu encontra? pois é espero que tu tenha encontrado que Tchê é igual 1 K vezes 1 sobre K simplesmente vai cancelar e vai ficar 1 correto? vai ficar 1 embaixo 1 mais Kp que é K vezes 1 sobre K isso aqui de novo vai cancelar e vai dar 1 novamente 1 mais 1 então 0,5 percebe? então nesse valor de pressão você tem 50% de ocupação então Tchê igual a 50% então isso é interessante porque o valor de K se você inverter ele fizer 1 sobre ele você vai encontrar a pressão que leva a 50% dos sítios ficarem ocupados então vamos confirmar isso aqui então olha só a gente viu esse diagrama anteriormente K igual a 0,5 bar na menos 1 então o que seria 1 sobre K 1 sobre 0 5 é 2 então é 2 bar então percebe quando você olha para o valor de pressão igual a 2 bar olha se não tem 50% de ocupação tem exatamente 50% de ocupação se eu tivesse um K bem grande quer dizer que 1 sobre K seria pequeno quer dizer que uma pressão pequena já faria 50% de ocupação se o K fosse bem pequeno aí é uma pressão grande que faz ter esse 50% de ocupação então a gente pode fazer isso dando uma olhada aqui peguei o desmos.com vou variar o valor de K ele está em 0,5 olha só vou fazer um K grande um K igual a 1 1,5 2 percebe que agora com uma pressão bem menor uma pressão relativamente pequena você já consegue os 50% de ocupação então um K numericamente grande representa um material que é um forte absorvente já se o K for numericamente pequeno vou pegar aqui o valor 0,1 percebe 0,1 você precisa ter uma pressão igual a 10 bar para conseguir ocupar 50% dos sítios então é um absorvente mais fraco ele não não se liga tão facilmente àquela substância que você está considerando certo então tá pergunta o que acontece com a isoterma de Langmuir quando você vai para pressões muito baixas como é que o sistema vai se comportar em outras palavras qual é o valor de θ quando a pressão se aproxima de zero você pode olhar para a expressão aí e desenvolver pausa o vídeo e faz fez bom então tá pessoal espero que tenha dito né que θ é aproximadamente igual a k vezes p certo claro que θ vai se aproximar de zero também mas qual é o valor de θ aproximadamente kp por que que eu digo isso tche o denominador 1 mais kp 1 mais kp percebe que esse termo aqui é bem pequenininho kp é bem pequenininho porque a pressão é próxima de zero então esse termo aqui fica todo aproximadamente igual a 1 então ficou kp dividido por 1 esse é o valor aproximado então θ aproximadamente igual a k vezes p isso aqui aparece nas suas curvas que essa região aqui de baixo as pressões é como uma linha reta que parte da origem com uma determinada inclinação a inclinação é k certo é uma reta que parte da origem com a inclinação k próxima pergunta se você estiver falando em pressões muito altas como é que fica a isoterma em outras palavras como é que fica o valor de 1 menos θ consegue desenvolver o isoterma ali consegue desenvolver então tenta aí bom se você partir dessa equação que define k que dá o valor de k fica bem fácil de isolar 1 menos θ olha só você fica com 1 menos θ vezes k é igual a θ dividido pela pressão quando você está falando em pressão indo para infinito pressão muito alta é porque o valor de θ ele vai se aproximar de quanto ele vai se aproximar de 1 certo você está batendo lá no teto da fração de recobrimento então você vai substituir esse θ por 1 resultado 1 menos θ aproximadamente igual a 1 sobre kp então está aí o número de sítios que resta livre é inversamente proporcional à pressão quando você está num regime de pressões altas então se você dobrar triplicar a pressão o número de sítios livres vai ficando a metade um terço e assim por diante uma última pergunta um exercício com números você tem uma absorção de CO monóxido de carbono em cima de sílica a 0 graus Celsius e a constante na isoterma de Langmuir 0,1864 bar na menos 1 primeira pergunta que fração do sítio está ocupada se a pressão do CO é 1 bar pausa o vídeo e faz fez vamos conferir então que fração dos sítios está ocupada seria fácil é obter o θ então θ é igual a k vezes a pressão sobre 1 mais k vezes a pressão e aí tu vai pegar a tua calculadora pressão é 1 bar então simplesmente o bar na menos 1 vai cancelar bar vai ficar 0,1864 vezes 1 sobre 1 mais 0,1864 vezes 1 1 ponto 1864 dividido por 1,1864 resultado 0,157 então θ igual 0,157 que dá 15,7% tranquilo? segunda pergunta que pressão de CO é necessária para ocupar 50% dos sítios? pausa o vídeo e faz aí fez e aí como é que tu fez? bom aí a gente lembra né você pode escrever θ igual a 0,5 isolar a pressão mas a gente já viu uma interpretação para cá que é justamente relacionado a isso que 1 sobre k é a pressão necessária para ocupar 50% dos sítios então você vai ter o valor de pressão igual a 1 dividido por 0,1864 bar no menos 1 que dá 5,36 5,4 vou arredondar bar mais ou menos 5,4 bar certo? então esses são os resultados isso aí eu fiz o gráfico dessa dessa dissorção esses dados aí são reais tá esse valor de k e tá aqui então você pode observar que a curva ela sobe e vai bater perto de 100% em pressões altas mas em pressões mais baixinhas ela tem valores de teta relativamente pequenos 50% de ocupação acontece aonde? Percebe que 50% de ocupação acontece aqui 5,4 um pouco menos que 5,5 um pouco mais de 5 um pouco menos de 5,5 5,4 o que mais foi perguntado? foi perguntado a a um bar qual é a fração de sítios ocupados percebe que em um bar você tem um pouco mais de 15% dos sítios ocupados certo? então tá aqui nesse ponto da curva pressão de um bar 0,15 e uns quebradinhos seriam 5,7 sítios né fração de sítios ocupados percebe aqui né aquele fato que a gente mencionou antes na região de baixas pressões você tem praticamente uma linha reta saindo com uma determinada inclinação e essa inclinação é K fechou? então tá tá de bom tamanho depois a gente vai ver como constrói uma isoterma a gente vai ter procedimentos de linearização de dados envolvidos aí mas vamos deixar isso para um próximo momento tá legal? por hoje é isso de repente se tiver alguma pergunta me procura lá se não a gente vai se falando um abraço de dados para um próximo próximo